Bom, vou conversar com o delegado de polícia, doutor Rodrigo Duarte, vai trazer informações sobre um óbito que aconteceu lá no presídio. Foi isso, né, doutor? Isso, nós recebemos a notícia ontem pela manhã e de forma imediata foi providenciado o deslocamento da perícia para o local, na casa de detenção, do IML também, para após o trabalho pericial o corpo ser removido para Arquemes. E uma equipe com um delegado e agente de polícia foi para lá e iniciou as investigações imediatamente. Duas pessoas que estavam dentro da cela, a cela tinha aproximadamente 16 detentos, 17, salvo engano, contando com a vítima, já se identificaram como sendo autores. Então, foram autuados e presos em flagrante, são indivíduos com muitos anos de condenação para cumprir pela frente. E o motivo do crime teria sido em razão do fato da vítima, dentro da cela, ter falado, comentado que foi autor de um homicídio, em 2015, de um determinado cidadão chamado André. E pelas circunstâncias que ela alegou ter praticado o homicídio e pela descrição da vítima que ele teria matado, um dos detentos concluiu que se tratava do seu próprio irmão. Então, planejou o homicídio no interior da cela e contou com o auxílio de um comparsa. Essa versão foi a dada pelos presos. O instrumento utilizado foi um vergalhão retirado do próprio presídio, não há qualquer informação de que tenha sido levado por ninguém, a ação teria sido toda interna. E foi também apredido e vai ser submetido à perícia para que se verifique a possibilidade de coleta digital. Agora, eu sei que é muito cedo, foi acontecer ontem, mas essa primeira versão que ele passou, ela tem sentido? Confere? Já contatamos a delegacia de Buritis, porque o motivo vai ficar ainda mais estabelecido se esse homicídio, de fato, tiver acontecido. Nós estamos levantando também a qualificação do irmão, do infrator, para verificar se o nome vai bater com alguma vítima de homicídio em Buritis. Algo que tudo indica, sim, mas esses levantamentos estão em curso ainda. E as informações são tão importantes e relevantes que, se confirmadas, ajudam a esclarecer com 100% de certeza um dos homicídios e já esclarece a execução de outro, restando por apenas o mandante, ambos na comarca de Buritis. Então, para nós, são informações de alta relevância. Agora, essa vítima do óbito lá no presídio, ela cumpria a pena pelo crime? Qual o crime que ele cometeu? É, ele foi amplamente divulgado, já noticiado pela mídia. Todos sabem que ele foi envolvido, foi acusado e condenado no desaparecimento da família Gonzalez. Agora, as perfurações, pegaram em qual região ali, doutor? Somente regiões letais. Foram golpes no coração, houve perfuração no pulmão também e pescoço. Já está sendo levantada a questão relacionada ao estrangulamento, mas, ao que tudo indica, a causa-morte vai ser realmente, são as perfurações. Mesmo os dois tendo assumido a responsabilidade, possivelmente pode ter ajuda de outros detentos da cela? É, acreditamos que sim, muito embora a versão seja contrária nesse sentido. Todos afirmam que estavam dormindo no momento da execução do crime. E é natural que tenha existido uma luta corporal ali. A vítima tinha um porte físico muito superior ao dos outros dois. Então, para dominar aquele cara da forma como eles alegam terem dominado, nós acreditamos muito difícil, sem ter a participação de mais pessoas. E não procede também o fato de que eles estavam dormindo e não viram nada, porque uma pessoa sendo executada daquela maneira faz um escândalo dentro da cela. A cela é uma cela pequena, é impossível que eles não tenham visto. Então, certamente, vai ter que ser melhor apurado, porque nós desconfiamos que não foi do modo como foi relatado. Mas a versão deles é uma só, é a que foi transmitida. Isso aconteceu por volta de que horas? Eles souberam relatar o horário preciso do crime? Olha, eles falam que estavam dormindo, mas presumimos que tenha sido de madrugada, né? Entre aí 10 da noite e 5 da manhã. Mas não é possível saber sem o relatório da autópsia. O médico vai tentar precisar, dentro dos sinais que o cadáver apresentava, qual foi o momento mais próximo da morte, para a gente ter uma ideia até da equipe que estaria de plantão. Até porque, se a versão deles não for realmente 100% condizente, a morte pode ter acontecido de manhã. Seria uma outra equipe de plantão. Isso tudo tem que ser verificado. Para que os agentes penitenciários corretos, policiais militares corretos, possam ser ouvidos também.